A patinação artística surgiu na Europa e era utilizada como meio de transporte para atravessar os lagos congelados. Hoje, o esporte é considerado uma arte, já que possibilita a criação de coreografias. É formado por movimentos ágeis, que exigem equilíbrio e habilidade sobre os patins. Os praticantes trabalham a criatividade, o ritmo e a expressão corporal. Em Santa Maria, o Clube Dores oferece o curso de patinação há cerca de 10 anos. No dia 22 de setembro, as alunas do clube venceram o Campeonato Interclubes, realizado em Bento Gonçalves. As meninas conquistaram os cinco primeiros lugares. Laura, que pratica o esporte desde 2006, está satisfeita com os resultados. Para mim eu adoro e às vezes eu não ganho, só que para mim é mais um aprendizado, porque eu vou lá para mostrar o que eu aprendi, não para mostrar que eu tenho que ganhar primeiro lugar ou algum outro lugar. Mas eu adoro, eu acho que é uma coisa muito legal. As meninas fazem parte da equipe Geração, grupo que é coordenado pela professora Fernanda Bueno. Para mim, assim, é uma vitória. A gente conseguiu agora formar a equipe de patinação aqui do Clube Dores. Então, a gente está desde agosto treinando e os resultados estão sendo bons. Para mim é um orgulho ver elas ganhando o campeonato, se esforçando e vendo o que elas gostam de fazer também. Porque essa equipe não foi uma escolha minha, na verdade, foi uma escolha delas. Que elas que pediram, elas que me instigaram a formar essa equipe, porque elas queriam progredir um pouquinho mais, entrar nesse mundo da competição. A aluna mais nova tem 5 anos de idade e chama a atenção na equipe. Ela começou a patinar no ano passado. O que você mais gosta aqui nas aulas? A prof. Fifei. O próximo campeonato marcado na agenda das meninas acontece em dezembro deste ano. A patinação é indicada para crianças que tenham mais de 4 anos de idade.